É falta que favorece o time do Liverpool, o Gerrard, o Gerrard, bate muito bem na bola. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu, Rogério Ceni! Onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério Ceni. Que defesa fantástica do Rogério Ceni. Isso é bola de gol. É campeão do mundo! É campeão do mundo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto